E aí gente, estamos começando nosso domingo aqui Aliás, estamos não, né? O domingo já começou faz tempo Agora já é hora do almoço Eu e Carla estamos indo almoçar O Germino quis vir, ficou em casa Deve estar cansado de ontem Ontem a gente voltou pra casa bem tarde E agora nós vamos almoçar A gente vai procurar um restaurante que tenha mula e frita E mula em... mula em português deve ser mexilões Acho que é isso, né? E tá frio Infelizmente o sol não dura muito tempo aqui Chegamos na Rua Montorgay E é uma rua que é cheia de restaurantes E aqui a gente vai procurar um lugar pra comer Então chegamos no restaurante e agora pedimos nossos pratos A gente pediu, né? Como eu falei, pedimos mula e frita Que são mexilões E é uma panela grande Aí veio com batata frita Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Olha isso aqui E a batata Calma que eu também E aí, gente, tudo bem? Tô começando esse vlog agora O vlog do final de semana Inclusive eu comecei a gravar um vlog no outro final de semana E aí eu não continuei Vou aproveitar e vou continuar nesse vlog aqui Eu tô em casa E o Jeremy tá fazendo um bolo Um bolo de chocolate E olha só como ele tá vestido Acho que ele tá meio brasileiro Bom dia Tudo bem? O brasileiro da casa, olha só Vecido com a blusa que eu dei pra ele De presente Com a blusa do Brasil E ele tá fazendo um bolo de chocolate Que é como se fosse um petit gâteau Mas aqui na França é conhecido como Molho au chocolat Aí ele tá fazendo aqui, ó Ele tá pesando o chocolate Derretido Vai ficar bom? Vai ficar bom Ele vai ficar bom? Ele vai ser delicio Muito bom Muito bom Vai parecer Muito delicio Muito delicioso Muito delicioso É um brasileiro, gente Olha só A próxima vez que eu vou pro Brasil Ele vai comigo, né? Porque ele tá louco pra ir E pra se bronzear um pouquinho Ele gosta de fazer bolo Mas no final Essa cozinha fica Uma coisa terrível Então Vamos ver o que ele vai fazer pra gente Tem que caprichar aí, hein? Tem que caprichar, hein? Eu não vou passar receita Porque ele já começou E aí eu não acompanhei desde o começo Mas depois eu vou fazer esse bolo E aí eu mostro a receita pra vocês É um bolo muito fácil de fazer E enquanto ele cozinha O que eu faço? Tomando vinho Aliás, eu tô assistindo um canal no YouTube Que é muito bom É um canal de viagem É o Travel and Share De um casal que viaja o mundo E é uma coisa que eu gostaria muito de fazer É um sonho também Que eu gostaria de um dia poder realizar Sabe? De viajar o mundo E aí eu tô aqui na internet Assistindo os vídeos deles Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês E esse aqui é o canal que eu sigo Desse casal maravilhoso Que viaja o mundo E aí eu conheço vários países Através dos vídeos que eles fazem Olha só, gente Ele terminou o bolo Cadê? Olha só, gente Que bolo Tá bonito Vai ser bom Merci Você vai ficar bom Agora vamos provar Pra ver se tá bom, né? Vamos agote? É Vamos lá Você? Vamos ver se tá bom Eu sei que vai ser muito, muito bom Tu pensas? Ah, eu vou escutar mesmo Obrigada Mas Carla tá de pijama Eu não posso filmar ela Ah, é Então, tu é valida, Carla? Ou não? Tá gostoso Ó, tá gostoso E moi Moi, eu valida Agora é minha vez Vamos ver se tá bom Tá molhadinho Parece que tá bom Hum Eu vou te lantando Muito bom Muito bom Hum, tu é melhor Tá muito bom Tá molhadinho no meio Tá bom Olha só, agora Eu acabei de olhar a hora E são 8 horas e 23 minutos E olha só o dia Como está claro Olha só a filha do cinema Mas gente Onde fica o cinema É pra ver os vingadores Olha só Deve ser mesmo A vonja Nossa Nós estamos em um bar Que fica aqui Mais ou menos perto de casa E aí a gente vai pedir Vai pedir cerveja E agora estamos no horário de repial E o bom do horário de repial É porque a cerveja fica mais barata Então por exemplo Uma cerveja que custaria 8 euros A gente paga 6 E dependendo do lugar Paga bem mais barato ainda Nesse bar que a gente tá A cerveja tá 6 euros Olha aqui As cervejas são São cervejas de impressão Aí estão aqui Ó Tem essas aqui Eu conheço essa aqui A Green Berge E tem Cidra também Tem outra cerveja Todas essas aqui Estão no repial E o preço delas Delas aqui Normal É de 7,50 Então é 8 E a gente vai pedir A cerveja grande Que é de 500 ml E vai pagar 6 euros Eu pedi uma Cidra Tá muito boa Não é Cidra normal Cidra de mercado Eu sei que tá muito boa Você tá pedindo a mesa? Não, é É Cidra Vai morrer também Só morrer a minha Cidra Ok Tem para no brilho? Tem para no brilho Estamos voltando para casa a pé E aqui perto de casa Tem dois arcos Esse primeiro arco Eu acho que é o arco Saint Denis E tem um segundo arco Que chama arco de Porto Chamartin A gente vai passar lá E eu mostro para vocês Mas olha só como esse arco é lindo E aqui tem um segundo arco Que é o arco de Chamartin Eu acho É esse arco aqui Que fica bem aqui perto de casa Quase na rua de casa A gente entra nessa rua aqui E depois entra à esquerda E já estamos na rua de casa